Novos mapas, novas skins e novos emotes chegando no StumbleGuys no beta fechado 0.64 Fique por dentro e me fale qual a melhor skin que vai vir no StumbleGuys Fala pessoal, quem tá falando aqui é o Sniper E hoje eu tô aqui na beta fechada 0.64 do StumbleGuys Pra mostrar pra vocês todos os novos mapas, novas skins e novos emotes que vão vir por aí nos próximos dias Beleza? Já equipei uma das skins aqui e bora lá testar um novo mapa Primeiro mapa, Tornado Templer, é o novo mapa, eu ainda não testei ele e a gente vai ver aqui juntos Incluindo eu também equipei os vários emotes novos que tem galera Pra gente ver se realmente vai fazer alguma coisa ou não Eita, deixa eu pegar uma posição boa Opa, tem esses redemoinhos de ar aqui que fica jogando a gente pra frente Isso aqui vai ajudar demais Deixa eu testar aqui uma do... deixa eu ver, um guspe Nossa, ele guspe água Esse aqui é um dos novos emotes que vão vir por aí nos próximos dias galera Vamos ver se eu consigo acertar alguém pra ver se faz alguma coisa Eita, pega Vamos ver se eu acerto alguém Ele dá um guspe de água galera e acerta Vamos ver ó Ah, acertei o franguinho Esse emote aqui é muito da hora Tem dois novos emotes, tem a flecha do cupido e o carro do Mr. Beast Vamos ver se faz alguma coisa Ué, ah, não tá liberado galera A gente ainda não tem com o que faz esse emote da flecha do cupido Vamos ver se o carro do Mr. Beast também tá assim Eita, pega Eu fiz, eu fui um emote brabo aqui Ó, o carro do Mr. Beast também não tá liberado Então não tem como saber o que a flecha do cupido vai fazer Mas provavelmente vai tirar uma flecha de um cupido né galera Eita, caí Nossa, então tem que pegar vários redemoinhos de vento aqui ó E tem as camas elásticas Deixa eu ver aqui ó Pulei na primeira Eita, pega Passei e subi aqui no redemoinho de ar Caí aqui em cima direto E tem vários caminhos onde a gente pode cortar pra chegar lá na frente Eita, pega É tipo um mapa do Indiana Jones Tem vários desafios pra você conseguir chegar até o tesouro Eita, pega Eita, pega Não Ai, nossa Tem um parkour aqui embaixo Dá pra fazer parkour por baixo galera Nossa, peguei o redemoinho ali sem querer Não Ah, tem uma caveirinha ali doida Nossa, eu tinha pegado ali o redemoinho sem querer galera Eu tava fazendo parkour lá embaixo Eu tenho que tomar cuidado com o redemoinho Quando você estiver fazendo parkour ó Aqui também tem o parkourzão por cima Mas é muito difícil Ai Caí de novo Eita, pega Caí no redemoinho Fui jogado aqui pra frente Passei direto Ai Não Credo Consegui Cheguei até aqui sem querer Não acredito não Eita, pega Deixa eu passar os botezinhos galera Do mapa Pra gente tentar chegar no final desse mapa Nossa, foi difícil ali Mas é a primeira vez que eu tava passando nesse mapa hein Então vamos ver no próximo Na verdade Consegui passar aqui Ai Bati aqui Vai no redemoinho de ar Mano, tem um esqueletinho ali preso dentro da terra Consegui chegar na parte final galera Boa Esse aqui foi a primeira vez Mas a gente vai mais duas vezes até o final Beleza pessoal Segundo mapa O mesmo mapa O tornado temple galera O mapa do tornado Eita, pega É vários tornados Um atrás do outro Mas agora Eu consegui pegar o esquema na primeira E agora vamos ver se a gente consegue passar muito rápido Lembrando Que tem novos emotes Ah Guspindo água Eita, pega Nossa Fui jogado aqui pra trás Mas não tem problema não Que eu vou chegar primeiro Ai Minha cabeça Eita O pessoal colocou muita armadilha aqui galera O pessoal que criou esse mapa É muita armadilha Uma atrás da outra Mas o mais da hora São os tornados Eu posso cair pra fora do mapa No tornado Que não tem problema algum Por quê? Porque ele vai me jogar pra frente De qualquer jeito Vou cair aqui pra vocês verem Olha onde o tornado me jogou Fui lançado aqui pra frente E tem vários tornados em todo lugar Então se você cair ali Vamos tentar cair aqui Nesse tornado aqui E tentar ir pra frente E a gente consegue passar nessa abertura aqui De boinha Só de alegria Eita, pega Tem o parkour lá embaixo Vamos tentar ir pelo parkour Eu vou tentar fazer o parkour O problema são os tornados Que me jogam pra frente toda hora Eita, pega Então Vamos tentar ir pelo parkour Vou tentar cair na escadinha Mas se você cair na escadinha Vai atrasar o seu lado Mas eu só pulei ali pra gente testar Tem um parkour Todo um parkour aqui por baixo De madeira Eita, pega Deixa eu pular por aqui Já Ah Que mentira Consegui pegar Nossa, não vai dar não Nossa, consegui pegar o outro Nossa, caí na cama elástica Ai Consegui pegar mais um tornado Mais um tornado E consegui chegar Ufa Essa foi por pouco, galera Mas os tornados estão ajudando bastante E eu não vi que tinha uma armadilha ali Na hora que eu pulasse Beleza? Vamos classificar aí pra final Pra gente ver se a gente consegue ver Mais alguma coisa nesse mapa Da hora dos tornados Beleza, pessoal? Aqui agora a gente tá na final Vamos ver se a gente consegue achar mais caminhos Eu descobri uma burla bem legal Que eu vou mostrar pra vocês Na verdade É um corta caminho, né? Pra mostrar o caminho mais rápido Pra chegar lá no final Vamos ver se eu consigo fazer aqui pra vocês, ó Tanto é que eu consigo subir aqui primeiro Consegui passar aqui por cima E você vai cortar o caminho Pra sair aqui na frente, galera Esse é o primeiro, ó Eita, pegou, bati no machado Então aí não vai adiantar muito, né? Mas agora vamos tentar passar lá pra frente Onde tem as armadilhas Lá nas armadilhas Eu vou mostrar pra lá Ai, não cai não Não cai não Não Ai, eu caí aqui na armadilha E essa aqui é a final, hein? Eu não posso ficar moscando aqui, não Beleza, ó O tornado vai me jogar lá pra frente de novo Ufa, agora eu não caí, né? Pelo menos isso Bora Pular da cama elástica Cair no tornado E ser jogado aqui pra frente Aqui, galera Aqui eu vou mostrar pra vocês Um lugar que você pode estar cortando o caminho, ó Você pode vir aqui pela lateral Pular direto aqui Pular nesse tornado Cair aqui nesse canto Vim de novo aqui Pular nesse outro tornado E aí você evita todo esse parkour Eita, pega Vou cair aqui nesse outro tornado Cair na cama elástica Passei pro tornado Só se eu cair no próximo tornado Na linha de chegada Então você pode cortar o caminho Por todos esses cantos Tem vários caminhos pra você Decifrar nesse mapa E ele vai estar chegando aí No Istanbul Guys Nos próximos dias Agora, bora rodar a roleta Pegar uma nova skin E testar o novo mapa Do Mr. Beast Beleza, pessoal Tô aqui na roleta grátis do Beta Pra testar uma nova skin A skin que eu pegar Eu vou usar ela pra jogar O mapa do Mr. Beast Será que eu vou pegar Um dos Mr. Beasts novos? Vamos ver qual skin vai vir Eita, pega que skin da hora Aquela mítica Peguei Uma mulher com uma flor Rosé Uma flor no olho É tipo uma pirata Vamos testar ela então No novo mapa do Mr. Beast Beleza, pessoal Tô aqui no novo mapa Do Mr. Beast Disco Drop Vamos ver como que funciona Toca a skin que eu peguei Da Rosé E vamos lá Triângulo Tá piscando O que vai acontecer? Ele cai Toda vez que aparecer o símbolo Galera Ó, apareceu a bolinha Bolinha Quadrado Triângulo E raio Ó, a bolinha desceu Agora o raio Que vai sumir Beleza, classificamos Mas esse mapa aqui Ele é muito mais fácil Pra quem tem emote Galera Porque se você Dá uma emotizada No cara Já era Então é bem perigoso Também pra treta Então quando eu for criar Esse mapa aqui Ó, se tiver emote Vai dar ruim Ó, quadrado Ó Deixa eu ver se eu consigo Guspir em alguém Ou é proibido Usar emote Nossa Não Eu dei uma guspida No cara E me jogou longe Também Eu não sabia Que o guspe Fazia isso Caracas Galera Não dá pra usar o guspe Não dá pra usar o guspe A curta distância Só dá pra usar o guspe Se você estiver longe Do cara, hein Caracas Galera Eu dei uma guspida No cara ali Aquela hora E fui jogado Pra longe Mas agora Eu tô aqui Pra zerar E mostrar Como que é o final Será que se a gente Ficar muito tempo aqui O que vai acontecer Ó Pronto Classifiquei Tem mais dois Mapas O que será que vai acontecer Galera Eu acredito Que vai acelerando A música E vai descendo Cada vez mais rápido A medida que A partida vai aumentando Ó Triângulo Pulei pra cá Não vou cair Beleza Classificamos pra final E é isso galera Ó O Mr. Beast Ele tá ali em cima Tocando ali o som dele E quanto mais rápido Fica Mais rápido Vai descer os quadradinhos Galera E aí a gente vai perdendo Ó Triângulo Já saí do triângulo Desceu mais Pronto Qual que é o próximo Será quadrado Ó Não tô no quadrado Tô de boas O pessoal tá só dançando Aqui ó Fica tudo fazendo Não Quase Nossa Eu não tava preparado Boa Consegui pular Hum Só tem eu Mas esse cara aqui ó Ó Quadrado Ele tá dançando Naquele quadrado Tô aqui de boas Qual que é agora Bolinha Por enquanto a gente não perdeu A gente tá dançando de boa Triângulo Ai O Mr. Beast Tá tocando o som Quadrado Não vai pro quadrado não Doido E é o botzinho galera O botzinho do próprio jogo Eita Pega Triângulo Mano Não tá caindo raio Ah Ele se matou galera Mas tava ficando cada vez Mais rápido Então esse mapa aqui Vai ser muito legal Vai ser uma eliminação Vamos ver Vai Vão ter disputas De quem fica mais tempo Sem perder Vamos ver como que vai ser E agora pessoal Vou mostrar pra vocês Todas as novas skins E os novos emotes Que vão vir Beleza Um por um Então vamos lá ó Primeiro Tem essa aqui Que é a Koi Essa especial Eu não sei se já chegou Mas acredito que não Então é a Koi Que é tipo uma pirata peixe Essa aqui já tá no jogo Lá pra quem quiser pegar Mas tem que gastar Uma graninha Beleza E se já for gastar Galera Não esquece de me apoiar Lá com o código SBX no StumbleGuys Próximas skins Tem o Terminal Galera Acredito que o Terminal Já tá no StumbleGuys Também Pra vocês pegarem É tipo um computadorzinho Da Apple O antigo Beleza Olha que legal ele Muito louco Beleza Vamos ver outra skin Ó Especiais Tem mais duas skins Que é o Best Tank Que é tipo o Tigre do Mr. Beast Montado num tanque de guerra E o coraçãozinho Galera O Broken Heat É tipo um coraçãozinho Partido Cheio de amor Mas ele não foi correspondido Então por isso que ele tá triste né Então beleza Essa aqui é uma skin especial Que vai chegar no StumbleGuys Vamos lá pras skins míticas O palhacinho Carnival Horror É um palhaço Zumbi Vai chegar um palhaço zumbi No StumbleGuys Caracas mano Que legal Que legal nada Mentira É legal sim galera Muito louco Ah o Mr. Beast aqui ó No aviãozinho dele mano Aviãozinho de tubarão mano Ele tá muito louco É um aviador do Mr. Beast Mano O Tigrão dele mano Tigrão de ouro Tigrão gold Cheio dos detalhes Muito louco também Mano Esse aqui Essa skin é da hora É tipo uma armadura Caracas Tech Knight Mano É uma armadura De um soldado mano Olha aqui o escudão dele Nas costas Ele tá com capacete E tá com uma arma De raio laser na mão mano Tipo no braço Pra dar aquele Tum Aquele Logar aqueles Pra jogar aqueles Lança Míssel Eita pega E a rosinha que foi a que a gente pegou Pra testar o novo mapa Do Mr. Beast ó Ela tem esse olho aqui Que aconteceu alguma coisa E tem uma tatuagem de rosa Também no braço E aqui Mano Ela é tipo uma Uma caçadora de recompensas Olha aqui ó Tem uma coroa de um rei E tá saindo muito dinheiro Da bolsa dela Eu acho que ela é uma ladra E ela gosta de roubar Tesouros de reis Bola lá galera Bora lá ver se tem alguma skin lendária agora Skin lendária galera Começando aqui ó Pelo Tattertot Mano eu não sei o que é isso aqui não É um xerife Mas é alguma coisa de comer galera Eu não sei o que é isso Se vocês sabem o que é isso Comenta aqui embaixo Pra mim saber galera Porque eu não sei O que esse cara aqui é Se é uma salsicha Uma linguiça Eu não sei o que é isso aqui não doido Eita pega Bora Próximo É o Acer Hertz É tipo uma menina De copas Que é aquela coraçãozinho Das cartas E ela também tem um Não tem um olho galera É tampado Mas eu acho que essa aqui é do bem E aquela lá é a ladra Então aquela lá rouba E essa aqui vai atrás Pra tentar capturar ela Pra devolver todos os tesouros Que ela roubou Eu acho que é alguma coisa do tipo Próximo Piratão Montado na sua Raia Eu não sei o que é isso galera Mas ele tem uma perninha de pau Tem o bracinho também Aqui feito de madeira E ele também não tem um olho ó É um piratinha galera Vamos ver ó Símbolo do pirata Nas costas dele Esse aqui ficou da hora É o Kevin Crankwise Achei louco 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 Pão Ah mano Eu não sei galera Eu tenho a impressão Que eu já vi isso aqui Em algum lugar Da onde que é esse bão? Vocês já viram isso aqui Em algum desenho? Algum anime? Comenta aqui embaixo Se vocês já viram o bão Em algum lugar Eu nunca vi não ó Mas eu sei que esse aqui Parece que é os filhos dele Que tá na mochilinha Que ele leva E ele também parece lutar Artes marciais Eu acho que é isso Ah Aqui ó É certeza que ele luta Artes marciais Porque o Wood Dragon Guy Tá aqui ó E esse aqui também parece ser Um mestre Nas artes marciais Do Stumble Guys Caracas mano Olha como que o cabelinho dele Foi cortado Tipo tigelinha Próxima É a Chocolate Stormberry Ah mano É o cabelo dela De tudo de morango Tem dois morangão E parece que é cobertura De chocolate Mas eu acho que é o cabelo dela Que tá em cima do morango Galera Ah ficou daorinha A roupa dela Ela é tipo Uma menina dos doces Nossa Madrigras Caraca mano Que legal galera Olha isso aqui mano Essa palha É um palhaço mano Uma palhaça Mar de graça Eu acho que é um palhaço mano Caraca que legal velho A roupa dele A roupa dele tem todo Um efeito brilhante ó Quando você vai mexendo ele Vai dando esse efeito Todo brilhante Caracas mano E ele parece ser do carnaval né Será que é por causa Que vai chegar o carnaval Daqui uns dias E é por isso Que eles fizeram essa roupa Mas Ficou da hora E ele dá pra combater Aquela outra palhaça Do mal mano A palhaça Horror Nossa Vai ser muito louco Meu parceiro Caracas mano Tem outro palhaço aqui ó Sandman Mime Sandman Caracas É um palhacinho preto e branco Ficou legal Mas ele é preto e branco ó Ele tá mó triste Será que ele também é do mal Esse palhacinho Caracas mano Não é possível Ficou muito da hora também Essa roupinha de palhaço Olha ele tá chorando Caracas E esse aqui essa mina Chinamontil Que isso Ela tem uma backpack aqui Que voa Que solta vários foguetão Ela é da hora Ela parece ser uma piratinha Também Eu acho que ela é uma pirata Mas ela voa E ela é uma pirata Tudo bem É isso né Super Beast Também não podia faltar As skins do Mr. Beast Tá ligado E o Arctic Jimmy Que é o Mr. Beast Da neve Muito louco Skins épicas Que vão vir por aí Agora no Stumbleguys Vamos lá galera Começando pelo Cupido Não podia faltar o Cupido Porque tá chegando O emote do Cupido E não vai ter o Cupido Mas o emote ainda não tá pronto A animação dele galera Então a gente não conseguiu testar Mas é muito louca A skin do Cupidinho Mano Ele tem duas flechas aqui Cadê o arquinho dele Ah ele não tá com o arco Mas ele deve dar um jeito De atirar as flechinhas dele Caracas E essa mina aqui ó Lovegal Essa aqui tá toda estilosa Nos corações Toda apaixonada Tá ligado O que que é isso? Red envelope guy Ah é um envelope Chinês mano Sei lá que é isso Aqui ó Tem um rabinho É um envelope de dragão mano Tem um dragão preso Dentro do envelope Deve ser alguma coisinha Do envelope vermelho Nossa mano Olha que da hora Ronin 27 A espada dela nas costas mano Caraca mano É muito louca essa skin Queita piga mano Olha a máscara dela de gato E ela tem toda uma armadura Aqui ó Pra lutar com a espadinha dela Ficou muito louca essa skin Caracas Se vocês gostaram dessa skin Aqui galera Já comenta aqui embaixo Que ó Ronin 27 Fala assim Achei da hora Coloca aí alguma coisa Se você gostou Ou se você gostou de outra skin Também comenta aqui embaixo Eita Ah O Mr. Beast né Esse aqui é o Mr. Beast ricão Esse é o Mr. Beast Cheio do dinheiro Olha o terninho dele Reloginho de ouro Ah Mr. Beast E o Oclean só Que boinha Ah Não poderia faltar Samba King Rei do Samba Que é uma skin de carnaval De alegoria galera Eles colocaram uma skin de carnaval Eu não sou muito fã de carnaval Mas pra quem gosta de carnaval Tem uma skinzinha braba aqui ó Ele parece um homem e peixe Eu não sei o que é isso aqui ó Um monte de pena de pavão Mas é uma skinzinha de carnaval Se vocês gostaram aí Já comenta aqui embaixo também Se vocês gostam do carnaval né Skins raras galera Que vão vir por aí ó Tem essa aqui ó Horned Privator É tipo um bode Eita Um bode muito louco mano Ele também é um pirata ó Porque ele tem uma perninha de pau Então ele também faz parte Dos piratas Que estão vindo no Stumble Guys Vão vir muitos piratas por aí Então quem gosta de pirata Vai tá chegando muitas skins loucas Tá ligado? Então galera Agora que eu mostrei pra vocês As novas skins Vamos ver os novos emotes Que vão vir por aí ó Eu já tinha mostrado pra vocês O guspe de água Que também derruba a pessoa Mas agora tem outros emotes aqui Que também estão por vir ó Tem o emote de provocar aqui ó Que é soltando um balãozinho Beleza Tem o soltando vários balões Que vão chegar ó O emote de soltar vários balões Esse aqui que ela mostra Que ela é bem forte Eu sou bem forte Eu acho que é isso Porque o nome do Do emote é Luke mano Eu não sei mano Que é pra você olhar Ela já não tem um olho Essa aqui também Uma dancinha muito louca Skywire Surfer Fly like a beard Eu não sei galera Vocês conhecem essas danças aqui Eu não conheço Que isso aqui Bow Ah é cumprimentando Antes da luta Muito louco Pra aquelas skins lá De lutador Muito da hora Tem essas aqui Que a gente já tinha visto No último beta Essa aqui não tinha no último beta Hein galera Mais uma Guarda-chuva Umblera Flip Ah a mesinha do DJ né Que o Mr. Beast Veio o mapa dele como DJ Esse aqui eu achei da hora Vamos lá Ela pula e bate com o cotovelo Pum Estoura E agora o ski E agora o ski mano Veio o ski do Mr. Beast O Mr. Beast gosta de skiar Agora o guspezinho E esses aqui estão sem animação galera Que é o novo emote especial Que vai chegar daqui uns dias Vai ser a flecha do cupido Ele não tá com animação E o carro do Mr. Beast Podia vir né galera Poxa Vamos lá pegadas As pegadas são as mesmas Não tem nenhuma nova aí Que vai vir Eu não achei pelo menos Vamos ver aqui Isso aqui embaixo Já tem sim ó Pegada de flecha Do cupido Pegada de flor Pegada de O que é isso aqui ó É tipo fogo de artifício Pegadinha de Não sei mano Um negócio vermelho Eu não sei o que é isso Deve ser um bolinho mano Ah aquela skin Que parece um bolinho É isso aqui É o passinho dele Passinho de rosas E pétalas de rosa Mano que da hora Passinho de explosão aqui ó De poeira E passinho de explosão Também de pum né Passinho de pum No Istanbul Guys Eita pega Essas aqui foram Os novos emotes E as novas skins Então bora lá jogar Mais algumas vezes O novo mapa Pra vocês ficarem Cientes de todos Os caminhos que tem No novo mapa Então bora pessoal Continuar testando Os novos mapas Aqui do Istanbul Guys Eita pega Que vai vir Nas próximas atualizações Eita Esse aqui é o mapa Dos tornados Vamos cortar caminho Pelos tornados aqui Caindo nas camas elásticas Boa Consegui passar por cima ainda Vou pegar carona Não consegui pegar carona Eita mas não tem problema Que eu vou passar Mais rápido que você Nossa Eita pega Nossa Eita pega Vamos lá Guspinha alguém Deixa eu acertar O guspinha alguém Aqui ó Toma Nossa joga ela longe Ela caiu lá embaixo O palhacinho do terror Vai aprontar o terror Eita pega Vamos tentar cortar caminho Por aqui galera Tem um tornado aqui Ele joga pra esse tornado Aqui Eu vou cair naquela Cama elástica ali Ser jogado pra esse Nossa Cortei muito o caminho Galera Eu cortei muito o caminho Indo por ali Ó Agora eu caio nesse tornado Vai me jogar aqui E aí eu consigo cair nesse Outro tornado Que vai me jogar Aqui na frente Eita pega Cortei muito o caminho Mesmo Eita Já comecei fazendo Muitas Já tô chegando Quase no final Mano Praticamente cheguei no final Galera Cortei muito o caminho Por ali Eu sou muito bom Caraca Mentira galera Eu tô aprendendo aqui Os novos caminhos Aqui com vocês Bora lá Ver se a gente consegue Mais algum caminho galera Por enquanto Ah tem esse aqui ó Olha um caminho aqui ó Que a gente não tinha visto Pelo galho da árvore Será que a gente consegue Bem mais longe Nossa A gente consegue cortar Mais caminho ainda Não Eu pulei antes Não era pra me ter pulado Eu vou tentar de novo galera Vou tentar de novo Eu não posso pular antes ó Eu tenho que vir pelo galho Certo Vim cair nesse aqui Ele vai me jogar Eu dou um dash E consigo acertar nesse Nossa mano Olha aqui onde a gente Conseguiu chegar Eita Pega mano Não dá pra passar por aqui Ah deu Pronto Tinha um bug ali ó Aí tem que fazer o parkour E dá pra cortar caminho Aqui por cima Ai Mas eu consegui errar o parkour A gente ia sair muito Aqui na frente galera Nossa Ia dar pra pular aqui Sem problema nenhum Ai Olha que outro aqui ó A gente não precisa perder Cai Cai por favor Ai Pronto Consegui passar Nossa Será que tem algum caminho Por esse lado Tem um caminho secreto Aqui desse lado Que ele me joga pra cá E eu caio de novo Nesse Ai 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 Nossa No primeiro Tem um caminho ali por baixo Que eu não sabia Deixa eu ver se eu consigo chegar nele Será que aqui não tem problema Não tem problema Nossa Que legal Tem como ir em vários caminhos galera Ah Mas agora eu acho que eu já era Ai Eu caí lá embaixo Eu vou tentar passar normal Por aqui pelo meio E ser jogado pra esse Ah Eu caí na escadinha Nossa galera Aquela hora eu cheguei lá na frente Tem vários caminhos Você pode utilizar Vários caminhos Nesse mapa Que eu nem sabia que existia Nossa Ó Vou cair naquele do meio Tá vendo galera Ai Nossa Eu fui eliminado Que mentira Ah mano Eu voltei pro lugar errado É pra lá Vou tentar classificar aqui Vou tentar classificar agora Boa Fui jogado pra frente Na cama elástica Na cama elástica Eu jogo pra cá Daqui eu passo pra lá E só classificar O último mapa galera Vai ser o mapa do Mr. Beast Mas vocês viram que tem Vários caminhos Onde vocês podem passar Aí basta saber Qual é o mais rápido Aí vai da sua escolha Último mapa galera Mr. Beast mano Todo mundo já começa Dançando aqui ó E já começou a aparecer ó Bolinha caiu Qual que é o próximo Que vai cair será? Triângulo Já tá piscando Vamos sair do triângulo Eita pego O pessoal já vai caindo Muito rápido ó Raio Todo mundo sai do raio Quem tava no raio caiu Beleza E eu só tô Ai bolinha não Pronto Consegui passar Só tá eu e essa menina E ela vai cair Porque ela tava fazendo Uma dança muito louca Beleza Eita pega E é isso pessoal Esses foram os novos mapas Os novos emotes E as novas skins Da nova atualização Beta fechado 0.64 Essas skins Esses mapas Vão aparecer Durante os próximos dias No Istanbul Guys E se vocês gostaram desse vídeo Não esquece de deixar aquele like E me apoie galera Utilizando o código SBX No Istanbul Guys Tamo junto a nós Valeu Até a próxima Fui Vocês ainda não apoiaram O Sniper Blocks No Istanbul Guys Pra apoiar É só colocar o SBX Que é o código de influenciador Do Sniper Blocks Clicar em apoiar E pronto Você já vai estar Apoiando o Sniper Blocks Se você gosta dele Coloque o código SBX No Istanbul Guys E apoie Se vocês gostaram desse vídeo Não esquece de deixar aquele like Se inscrever no canal Tamo junto a nós Valeu Até a próxima Fui